Bom dia, a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 6, o verso 10 nos diz Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome Pois servistes e ainda servis aos santos, aos filhos de Deus Queridos, uma das coisas que Deus no seu infinito amor, na sua infinita graça, na sua infinita compaixão, na sua eterna justiça Aprove a Ele recompensar os seus servos e as suas servas, os seus filhos e as suas filhas na eternidade Nós esperamos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça E além de fazer justiça aos seus escolhidos, Deus recompensará os seus escolhidos A grande questão da vida é o que você tem feito por Deus, pelo nome de Deus e pelos filhos e filhas de Deus Que nesse dia, de alguma forma, você sirva alguém, sirva um filho, uma filha de Deus Nós somos servos do Senhor e temos os nossos conservos, que são os santos, aqueles que pertencem ao Senhor Que o Espírito Santo toque o seu coração para continuar servindo o nome do Senhor Um bom dia